Eu queria que você começasse se apresentando, falando qual o seu nome, local e data de nascimento. Então, boa tarde. Meu nome é Cleia Pinto. Eu tenho 43 anos. Nasci no Rio de Janeiro, capital. Atualmente eu moro no Recreio dos Bandeirantes, mas nasci e vivi durante 36 anos na comunidade da Rocinha. Bom, você já adiantou a segunda pergunta. Você falou aí... Não, ótimo, isso é ótimo. Você falou aí e enfatizou bem esse período grande, praticamente sua vida inteira, que você morou na Rocinha. E assim, eu queria entender um pouquinho como é que você descreve a sua história com a Rocinha. Um amor incondicional. Desculpem se eu me emocionar, porque ali eu vivi muitas histórias. Eu aprendi a ser grata, porque antigamente a Rocinha era muito diferente do que é hoje. E na minha época de infância e adolescência, a gente não era muito enxergado por ali. Eu sou uma mulher e eu sofri muitos preconceitos por conta de morar numa comunidade. Eu perdi... Hoje eu entendo que não perdi, né? Eu aprendi, porque eu deixei de ser contratada por grandes empresas quando eu colocava o meu endereço. Enfim, eu sofri muita coisa ali. Então, eu aprendi muito a respeitar a comunidade, a enxergar a comunidade com um olhar mais detalhista. Enfim, a Rocinha, eu só mudei de casa. Mas eu amo aquele lugar. Por tudo que vivi, todo o sofrimento que eu passei lá quando criança, porque, como eu disse, era muito difícil, a falta de saneamento, a casa cheia d'água, a gente acordando com a goteira, a gente tendo que enfrentar a chuva e ter que botar o pé dentro da lama para chegar em casa. Então, isso, naquela época, foi um sofrimento, mas foi o que me ensinou a lutar por dias melhores. Então, acho que a palavra que define mesmo é... São essas duas palavras, né? É um amor incondicional. E, assim, o que você tem para contar um pouco da sua vida na Rocinha? Como você chegou? Como a família chegou? Onde vocês foram criados? Como é que era um pouco da sua infância ali na comunidade? Ah, era uma infância, apesar de bem precária, mas era, assim... Era mágico, né? Porque a gente brincava no beco, os meus pais sempre foram muito rígidos, por conta de tentar manter a gente protegido. Não vejo nem como uma repreensão, uma punição, nada disso. Mas sempre que dava, a gente estava brincando, no beco, eu sempre morei na área conhecida como valão, né? E ali, antigamente, o que hoje é um valão era uma água limpa, que descia da bica. Então, infelizmente, tornou-se, né? Por conta da falta de estrutura, o lixo foi sendo jogado e aquilo ali se tornou o que é hoje. Então, por isso que sempre enchia, porque ia entupindo, como acontece até hoje, do lixo, vai entupindo os buracos, as saídas de água. Mas, assim, ali a gente... Quando criança, minha casa não tinha nem porta. Era uma casa simples, de três cômodos, mas a gente era muito unido e muito feliz. E ali, assim, meu pai foi construindo com muita dificuldade, porque quando eu tinha cinco anos, ele perdeu a visão, ele era marceneiro, e aí rasgou a retina, perdeu, mas, assim, nunca abandonou a família. Sempre ensinou para a gente a seguir em frente. Então, mais ou menos com uns dez anos de idade, eu estudava numa escola pública, que também me ensinou muito, né? A Cleia, que é hoje. Aquela criança que estudou lá, tenho certeza que se orgulha dessa mulher que eu me tornei, por conta desse olhar que eu procuro ter. Pelo local que eu vivi, não é uma parte do meu tempo, né? Então, ali no Valão, um senhor sonhador que era... salva-vida de praias, ele tinha um desejo muito grande de ajudar crianças locais, porque a gente não tinha presença de poder público, tanto ajuda humanitária, ONGs, trabalhos sociais, como existem hoje lá na comunidade. Então, naquela época, era tudo muito... faltava de tudo. Então, ele resolveu abrir a sala da casa dele para receber as crianças que moravam próximas, e eu era uma dessas crianças. e ali ele não era um trabalho, assim, se era um aconchego. A gente não tinha material, a gente não tinha estrutura, mas ele abraçava, contava histórias para que as crianças não se envolvessem no poder paralelo. E ali aquilo foi crescendo, foi crescendo, e a gente fez uma peça teatral com moradores locais mesmo ali do Valão, e a gente falou sobre o poder de destruição do álcool na família, porque era o que o tio Lino, saudoso tio Lino, Lino dos Santos Filhos, ele observava muito. Nas crianças que iam até ele, as histórias eram sempre as mesmas. E aquilo foi... A peça teatral foi bem bacana, a gente chegou a apresentar em alguns pontos da comunidade, e depois o tio Lino resolveu botar um nome no projeto, e ele utilizou o projeto, o nome era Troque Uma Arma Por Um Pincel. E como a gente não tinha estrutura financeira, e era um outro ponto que o tio Lino tinha muito conhecimento, porque essa casa que ele acolhia a gente era bem próxima à lixeira que existe até hoje no Valão, então ele resolveu trabalhar com o lixo. Ele literalmente ia no lixo, na lixeira enorme que tem no Valão, e ele recolhia algumas coisas, e ali, foi ali que mesmo criança, eu tive esse olhar diferenciado, e hoje é a minha grande paixão, é trabalhar com a sustentabilidade. Naquela época, essa palavra a gente nem conhecia, era simplesmente falta de recurso mesmo, e foi ali que a minha história de arte começou, transformando o lixo, a gente começou fazendo bonecos, até como forma de sátira mesmo, como se fazia antigamente para malhar o Judas, mas a gente fazia como sátira local, tudo com lixo, e depois a gente foi aprendendo junto, fazendo maquetes com caixas e pedaços de madeira, e esse é um pouquinho, essa é um pouquinho da minha história de amor à arte, e dessa vontade de fazer com que outras crianças e adolescentes possam continuar aí essa trajetória com a arte, que transforma, realmente transforma. É bacana que você fala com essa questão da sustentabilidade, outro dia entrevistei uma artesã, que ela disse a mesma coisa, que hoje em dia se vem disso, antigamente não era falta de recurso mesmo, que obrigava a pessoa a utilizar a reutilização e a reciclagem, é bem interessante isso. Você acabou também, mas para a gente, você acabou adiantando também um pouco da questão da profissão, trazendo a questão da artesã, e quando você fala do artesanato, que você trabalha, aí eu gostaria de saber assim, eu sei que você tem um trabalho, queria que você faça um pouquinho rápido desse trabalho que você tem, e como que você atuou durante a pandemia com essa solução que você já desenvolvia, como que você atuou com ela durante a pandemia, mas que você explicasse um pouquinho também, que trabalho é esse que você faz? Então, eu, com o Tiolina, eu aprendi a olhar o resíduo com um olhar bem, 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 assim, diferente, né? porque não existe o jogar fora, hoje a gente sabe disso, e não existe lixo, porque lixo é o que não serve, e para mim tudo se transforma. Então, eu, hoje eu atuo como artesã, eu faço projetos e feiras totalmente voltados para o reaproveitamento de materiais, por conta desse trabalho meu, e por saber que foi a arte que transformou a minha vida, como aprendendo a pensar, aprendendo a criar o meu espaço, o meu mundo, e como eu vi que outras crianças e jovens que fizeram parte do trabalho lá com o Tiolino também se desenvolveram como eu me desenvolvi, eu resolvi doar esse talento, né, que o universo me empresta aí, para ajudar outras mulheres na comunidade. Então, eu ensino a arte como terapia e fonte de renda para mulheres da Rocinha. Cléria, e como é que funcionou, nesse período de pandemia, esse trabalho que você faz com as mulheres da Rocinha? Então, a gente ocupa uma sala, né, que por conta desse distanciamento, a gente não pôde frequentar mais as aulas presenciais, e dentro da turma, eu tenho mulheres que são idosas, e apesar delas não gostarem muito de ser, que as chamem de idosas, porque elas são bem desenvolvidas, mas eu comecei a distribuir material entre as alunas que podiam, né, dentro das suas residências, passarem o tempo, né, utilizando esse meio da arte como a terapia, assim como a gente usa dentro da sala de aula. A diferença é que, óbvio, dentro da sala você tem a possibilidade de conversar com outras colegas, de desabafar, de tirar dúvida, mas eu comecei fazendo, na verdade, a gente começou fazendo máscaras. Assim que a pandemia começou, que estourou essa complicação de ter que ter máscara, eu consegui material, e a gente fez máscara para doação dentro da própria comunidade. Então, eu levava material de porta em porta, dentro das... Porque nem todas as alunas têm máquina de costura em casa. Então, assim, quem não podia fazer máscara, eu distribuía algum tipo de trabalho de material para fazer trabalho de pintura, de crochê, de bordado, dentro da possibilidade de cada aluna. E não ficou só nisso, né? A gente fez máscaras, eu fiz necessaire, a máscara, não. Foi tecido mesmo apropriado. Mas a necessaire, as bolsas, capas de almofada, tudo a gente faz com o resto de material. Por exemplo, a gente fez uma coleção de necessaire com catálogos de tecidos de decoração. São pequenos recortes que as lojas descartam depois que acaba a coleção. e eu consigo resgatar esse resíduo que eles vão botar fora, entre aspas, e a gente consegue transformar. E assim a gente tem feito até hoje. Eu sempre falo com elas através das redes, a gente tem um grupo e as meninas que são mais novas, que fazem parte da turma de mulheres desempregadas e que vivem a depressão. viviam, né? Porque depois que elas começaram a participar das aulas, elas perceberam que elas podem, que existe tratamento, que a depressão, ela pode se tornar um bicho-papão, mas ela também pode ser uma grande aliada para a gente buscar forças e como um trampolim para crescer. Só que essas mulheres na faixa etária de 25 a 59 anos, na maioria das vezes elas têm filhos, têm que cuidar da casa, então nem todas podem fazer o trabalho dentro de suas residências, até porque a criança não vai deixar, né? Vai chamar a mãe aqui, mãe ali, e acaba que dispersa e o trabalho não é desenvolvido. Mas assim a gente tem seguido a pandemia, fazendo o trabalho em casa mesmo. Cleia, e esse material que é produzido pelas alunas, o que é feito com esse material? Então, dentro da... Acho que está travando, não sei se é para mim. Geralmente, eu faço duas peças quando a gente está dentro do saco. Leia, só um minutinho, só um minutinho. Uma peça... Rick, travou para mim, travou o dela, agora melhorou? Para mim está ok. Melhorou um pouco agora. Tá, então, Cleia, vou pedir só para você repetir essa frase que você falou, você faz duas peças, tá? Tá. Então, dentro da sala, quando a gente está junto ali, eu tenho uma... Travou de novo? Eu estou te ouvindo agora, só o vídeo que estava um pouco travado, mas acho que agora eu estou te ouvindo bem, pode continuar. Pode voltar, por favor. Tá. Então, quando a gente está dentro da sala, eu tenho uma estante que a gente fala que é a nossa lojinha. Então, eu costumo fazer de acordo com o material que eu tenho, duas peças. Uma peça, elas deixam no projeto e outra peça, outra peça, elas levam para casa. A peça do projeto, ela é vendida e o valor fica no caixinha do projeto para compra de material e lanche, porque é um projeto totalmente voluntário mesmo. e a peça que elas levam para casa, elas podem, o que eu sempre incentivo, que elas divulguem entre as amigas, elas possam vender ou elas possam presentear alguém, porque tem família, tem as pessoas que elas gostam, porque elas fazendo um trabalho artesanal com material que elas não gastaram para adquirir, elas evitam gastar o dinheiro da aposentadoria, que elas podem investir em outra coisa. Só que nesse período de pandemia, eu optei, foi um pouco mais difícil vender, mas as peças que eram vendidas e que são vendidas, o valor vai direto para elas, porque eu entendo que, assim, estando em casa, a ansiedade faz comer um pouquinho mais, né? A gente teve um sério problema com a água e elas tiveram que comprar água, então já é um gasto a mais, então esse pequeno dinheiro, às vezes 10, 20, 30 reais, ajuda de certa forma, né? Também conseguir alimentos no início para elas, porque ficou um pouco complicado, na verdade, de que elas perderam um pouco a noção até do dinheiro mesmo. Então, atualmente, as peças que são vendidas, o valor é integral delas. Muito bacana, Cléice, para esse trabalho. e, assim, o que você precisaria para poder melhorar essa iniciativa que você desenvolve? Olha, eu acho que, assim, eu gostaria muito de ajudar mais mulheres, porque, como mulher, eu me sinto, assim, pequena demais quando no início do projeto, eu recebi um número muito grande de pessoas interessadas e eu não tinha condições financeiras de ajudar, porque, como eu te disse, é um trabalho totalmente voluntário, social, eu consegui uma sala emprestada, que é uma sala bem pequenininha, mas ela é muito aconchegante, a gente colocou bem a nossa cara, ali eu não pago energia e nem pago água, porque é tudo por conta da dona da casa, que é uma mulher que ama também a comunidade, apesar de nunca ter morado lá, ela ama a comunidade e ela está sempre tentando ajudar as mulheres, só que, assim, eu dedicava no projeto é um dia na semana onde eu tenho duas turmas e, assim, falta, né, a estrutura, porque eu vou para lá, eu pago passagem, eu pago almoço, eu, às vezes, vendo as minhas próprias peças para poder comprar o material que falta, porque nem todas as peças que a gente faz no projeto eu consigo vender, porque tem muitas mulheres que elas estão muito machucadas, então elas estão recomeçando e o recomeçar muitas não sabem nem pegar numa agulha, então são peças que o acabamento não é totalmente vendável, né, então as peças ficam em exposição, mas para mim, assim, o resultado maior é saber que essa mulher está se desenvolvendo e está buscando o recomeço delas, entendeu? Então a gente precisa realmente é de ter condições financeiras para abrir mais turmas, para ter mais material, no início eu tinha duas tesouras, então eram 22 alunas na primeira turma e eu só tinha de duas tesouras, mas a gente conseguiu, eu mostrava que eu acho que nada é por acaso, né, com duas tesouras elas foram obrigadas a, tiveram que aprender a dividir, mesmo quem não sabia ou quem não gostava, porque ali é exatamente isso, a gente não, certos assuntos são proibidos, né, porque opinião cada um tem a sua, então existem coisas que, tipo, religião não se discute e a gente respeita só, mas dentro da sala, quando eu fazia algum tipo de workshop, algum tipo de encontro que a gente conseguia levar outras mulheres, era triste saber que o olhinho brilhava por querer fazer parte, mas a gente não tem condições financeiras pra receber mais mulheres e colocar mais dias na semana, entendeu, porque não tinha como dentro desse um dia abrir três, quatro turmas, porque a arte não pode ser feita só em uma hora, não dá tempo, e eu coloquei aulas de três horas, porque eu comecei com duas, mas aí você para fazer um lanche, bate-papo, é nesse momento que a mulher que está sofrendo algum tipo de violência psicológica, ela consegue desabafar, então, acaba que em três horas era pouco, elas não queriam ir embora, então, falta mesmo isso, é estrutura financeira. Entendi, realmente é um desafio grande, não só pra isso, mas pra várias iniciativas, né, e assim, o fato de você carregar e fazer de qualquer forma, o negócio andar é realmente muito inspirador, eu até desconfio dessa resposta, mas eu vou te perguntar, essa história, essa sua história de ajudar outras mulheres, trabalhar na capacitação do artesanato, ela mudou de alguma forma a sua visão da Rocinha e da sociedade como um todo? Ah, sempre muda, sempre muda, principalmente quando eu ouço o relato de uma aluna que eu não conhecia e ela foi resgatada por uma outra aluna, essa aluna ela, um certo dia ela estava caminhando para, sem rumo, palavras dela para essa outra aluna, eu não vou citar nomes aqui, mas elas se encontraram e uma aluna falou, perguntou, nossa, você está, você está tão triste, para onde você vai? E ela disse, eu estou saindo sem rumo e naquele dia ali ela ela buscava uma saída que não é a saída, que o suicídio não é a saída e era o pensamento dela e hoje ela a emoção dela de falar o que aquilo ali transformou a vida dela eu digo sempre não transformou a vida dela transformou a minha vida porque quando jovem eu também tive depressão quando jovem eu também tentei o suicídio por conta de problemas de álcool na família então assim eu compreendo um pouco essa mulher ela tem uma certa idade então por isso que hoje é mais fácil eu compreender a visão dessas mulheres então dentro da Rocinha existe muita pedra preciosa só precisa de um olhar e da lapidação verdade dá pra ver quanto que a sua história tem uma implicação direta nessa vontade de tentar ajudar as mulheres isso que é bem bacana sua vontade de ajudar é porque você já sentiu isso na pele isso aí faz a gente totalmente diferente de qualquer projeto que chegar ali na Rocinha e pode ser que vai durar um mês dois meses só porque às vezes a pessoa chega lá preocupada em só não ensinar mas você já tem uma paixão assim que vai além da técnica do artesanato é uma vontade assim de informar mesmo a pessoa por mais que ela nem aprenda a criar nada mas assim só o fato de ela estar ali trocando é muito parecido até com o trabalho que você tem acompanhado aqui do Neano Cleia a gente chega no final das nossas perguntas mas tem alguma coisa que a gente não perguntou e que você gostaria de deixar relatado tem sim tenho de assim de frisar um pouco mais é claro que eu vou falar em relação à mulher né mas como um todo o ser humano ele precisa confiar no outro porque hoje infelizmente a gente tem muita coisa de obediência e outras vezes por exemplo em relação à criança ela teme né ela respeita porque ela tem medo é eu não sou melhor nem pior do que ninguém nem tento nem quero nunca é mas eu procuro olhar no olho e fazer com que aquele ser humano que está próximo ele confie e é isso que eu tento mostrar para outras pessoas porque quando você faz o outro confiar em você você transforma você transforma uma mente um coração uma alma entendeu e como você falou eu não fico só no artesanato eu já tive alunas que entraram e que fizeram ali costuras chegaram a fazer algumas peças mas elas descobriram outros dons por exemplo para a culinária que elas não sabiam o que elas gostavam e o que elas tinham mas foi através o artesanato te faz parar e pensar e é uma terapia não sou eu Cleia não é dito por mim é dito por especialistas então assim a minha dica é que qualquer tipo de projeto seja com jovem com criança com idoso que a gente tenha essa sensibilidade de fazer o outro de mostrar para o outro através das nossas atitudes que ainda existe a chance por todos os problemas que o país enfrenta tudo que vem para tentar diminuir a gente para tentar tirar a nossa estrutura a gente precisa ter confiança no outro e é por isso que as minhas meninas como eu as chamo a gente tem essa essa ligação muito forte porque eu confio nelas elas confiam em mim então quando eu digo que vai dar certo a gente incentiva dias de tristeza sempre vem para todos nós mas o importante é o que a gente sempre fala lá é mulher que levanta mulher é uma que levanta a outra é uma aluna é uma pessoa de fora é um convidado que a gente às vezes tem convidados lá para fazer para palestras para qualquer tipo de trabalho que some na vida delas então é isso a gente não só na comunidade da Rocinha mas em todas as outras comunidades quando a gente sofre na pele como eu já disse eu sofri preconceito de N coisas eu sofri muito então hoje eu digo que o que importa para a gente é não desistir e mesmo um pouquinho com duas tesouras se dentro das 50 mulheres que já passaram no projeto se uma delas for salva como essa senhora que não queria mais viver foi salva eu já ganhei eu já não desistir não desistir Obrigado.